José Ani dos Teclados ao Vivo Saudades é um sentimento que vai matando os poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vejo escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Saudades é um sentimento que vai matando os poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vejo escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais E lembre que um dia eu amei você Josiane dos Teclados ao vivo Eu vou alterar alguns dígitos do meu RG Do SIG da caixa postal e trocar de afê Mudar de rua, casa imóvel No meu automóvel, por vidro fumê Um novo número telefone, correu eletrone Fazendo com que Eu fique de uma vez por todas, livre de você Eu vou mudar o meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura, rubrica e contrato Em motel, em boreu, não durma De festa, de turma, de briga e de prato Eu pensei fazer uma plástica E usar uma fantástica E fiz de contato Agora sou outra pessoa Com o mesmo refrão Mudei a marca do perfume do desodorante Mudei o gosto musical e por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito E se esse pé de inédito Não for o bastão Só resta do meu coração Fazer um transplante Música Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrica encontrar Em motel, embora eu não durma De festa, de turma, de briga e de prato Eu pensei fazer uma plasta e usar uma fantasta Dentro de contato, agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume, do desodorante Não trago mais a minha pele, com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinando A senha do cartão de crédito e ccp de neve fumou por o bastante Só resta do meu coração fazer um transforme Só resta do meu coração fazer um transforme Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo nos amamos e caçamos de manhã Era de um trabalhar e difícil era levar a outra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas E depois um novo tempo de luz, tudo deu nem nada E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Josiane dos teclados ao vivo Vou andando pelos luzes, misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais que como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentar começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Ah, 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 ah Ah, 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 ah A solidão que dormiu comigo, não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos, machucando meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão Tá doendo, fiz um pouco, deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo, feito um louco, vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo, não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos, machucando meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão Tá doendo, fiz um pouco, deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo, feito um louco, vida minha não faz assim Tá doendo, fiz um pouco, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito um louco, vida minha não faz assim Tchau Olha Na primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscando o amor Olha Foi então que eu te conheci Naquela noite fria Nos seus braços Os meus problemas esqueci Olha Na segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos teus carinhos Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Ache que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense nada triste Porque quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar José Anny dos Teclados Ao Vivo Eu sei Que você tem medo de não dar certo Ache que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero E que você não pense nada triste Porque quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar com você E essa é pra machucar os corações apaixonados Sinto o teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazemos parte Do seu coração Oh, com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo Bate Sou o meu A pão Aquele amor tão bonito O mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca Machuca não ter seu perdão Machuca não fazemos parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha Tá tão estranha O coração de todo mundo Bate Só o meu A pão Tô com saudade de você Aqui comigo Aqui comigo Viver distante de você É um castigo É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha Tá tão estranha O coração de todo mundo Bate Só o meu A pão O coração de todo mundo Bate Só o meu O coração de todo mundo Música Ando de bancar Porque já tive pressa Eu sou das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para fluir Peço Que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a massa E tocando em frente Como um velho Boiadeiro Levando a boiada Vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para fluir Todo mundo Uma maldia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Porque já tive pressa Porque já tive pressa E lembro esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Porque já tive pressa E lembro esse sorriso Porque já chorei demais Vem pra mim Estou te precisando No momento Não tente se esquivar No neguagol Não tente disfarçar Meus sentimentos Meu amor Esquece as brigas Pense nos momentos Que eu me deixe amei Ah, não aguento Ficar aqui sozinha Não consigo Já passou da meia-noite É noite E chorando meu lamento Faz tempo Entender o que aconteceu Se o erro foi só meu Ou com raiva Ou com ciúmes São seis horas da manhã É dia Hoje o sono despontou Pra vida O poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem morro Você e eu Josiane dos teclados Ao vivo Vem pra mim Estou te precisando No momento Não tente se esquivar No neguagol Não tente disfarçar Meus sentimentos Meu amor Esquece as brigas Pense nos momentos Que eu me deixe amei Ah, não aguento Ficar aqui sozinha Não consigo Já passou da meia-noite É noite E chorando meu lamento Faz tempo Entender o que aconteceu Se o erro foi só meu Ou com raiva Ou com ciúmes São seis horas da manhã É dia Hoje o sono despontou Pra vida O poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem morro Você e eu Ah 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 Prazer, mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar, como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Vai ser que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Cada pomo dessa estrada Eu conheço bem Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Eu vou ficar num verso triste de paixão Cada docidade que passo Levo uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo na estrada Era no volante Lobo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o trabalho Vai meu caminhão Josiane dos teclados Ao vivo Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo na estrada Feira do volante Lobo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo na estrada Feira do volante Lobo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Do seu coração E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a marcura Despreza e mais nada Vou lamentando a sorte O amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me veia Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou lamentando a sorte que a vida me deu Essa música eu quero dedicar Essa música eu quero dedicar A minha mãe e a todas as mães do Brasil Por favor, meu amor, escuta Aqui fora existe alguém Que transmite o mais puro amor Em canções pra você, meu bem Esta noite eu não me demoro Quero apenas matar saudade Cantarei uma única vez Pra sonhar de felicidade Eu te amo por Deus, eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Venha ver, meu amor, a noite Essa luz que se acendeu Nesse instante eu penso que o mundo Foi criado pra você e eu Por favor, meu amor, atenda O pedido de um sonhador Abra agora a janela e ouça A canção do mais puro amor Eu te amo por Deus, eu juro Aqui fora confesso a cantar Da janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo por Deus, eu juro Aqui fora confesso a cantar Da janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo por Deus, eu juro Aqui fora confesso a cantar Da janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo por Deus, eu juro Eu te amo por Deus, eu juro Aqui fora confesso a cantar Da janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Agora me é assim, me cobra Agora me é assim, me cobra Agora, 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 agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora 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 Agora, agora Agora Agora, agora Agora Agora, agora Agora Agora, agora 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 Hoje Agora Menina me telefona, preciso te ver porque Meu coração chama por você Tá cansado de esperar, de chorar, de sofrer Meu coração chama por você Tá cansado de esperar, de chorar, de sofrer A saudade está doendo em mim Por favor, volta logo Por que se demorar pra voltar muito tempo Eu não vou aguentar Será que você já me esqueceu? E eu aqui alimentando esperanças Ou será que seu amor por mim já morreu? Ou será que seu amor por mim já morreu? Meu coração Essa canção marcou muito a minha vida Tá cansado de esperar Obrigado meu Deus! Meu coração chama por você Tá cansado de esperar, de chorar, de sofrer Porque se demorar pra voltar muito tempo Eu não vou aguentar Será que você já me esqueceu? E eu aqui alimentando esperanças Ou será que seu amor por mim já morreu? Ou será que seu amor por mim já morreu? Será que seu amor por mim já morreu? Meu coração te ama por você Tá cansado de esperar, de chorar, de sofrer Meu coração te ama por você Tá cansado de esperar, de chorar, de sofrer Obrigado gente!